Como fazer recheio de leite ninho cremoso para usar com tudo? Sou a Tamir Smota e vou compartilhar com você essa receita perfeita para rechear bolos, tortas, ovos de páscoa e outras sobremesas. Comece colocando em uma panela uma lata ou caixinha de leite condensado. Adicione 40 gramas de leite ninho, que equivalem a aproximadamente 6 colheres de sopa rasa dessas medidoras. Com o auxílio de uma espátula de silicone, misture muito bem até incorporar completamente o leite ninho no condensado. Até ficar assim, homogêneo e sem nenhuma pelotinha de leite em pó. Em seguida, acrescente uma caixinha de creme de leite e misture. Leve a panela ao fogão na chama média e mexa o tempo todo para não grudar e nem queimar no fundo da panela. Queremos um recheio de cor clara e uniforme, então temos que misturar sempre para não caramelizar no fundo e ficar cheio de pontinhos marrons. Logo nos primeiros minutos, cozinhando em fogo médio, o recheio começa a acumular nas laterais da panela. Não se esqueça de raspar bem as laterais e todo o fundo dela para não formar bolinhas no recheio. Assim ele ficará lisinho, cremoso e homogêneo. A consistência nesse início de preparo está muito líquida. Quando você arrasta o recheio, o fundo da panela não aparece e quando você o levanta, ele cai muito líquido. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Após começar a ferver e formar borbulhas, coloque na chama mais baixa do fogão e continue misturando muito bem o tempo todo. Já começou a engrossar, porém ainda não está no ponto. Esse é o ponto ideal. Quando arrastar o recheio com a espátula, o fundo da panela aparece e quando volta, se encontra logo em seguida. Quando pegar um pouco do recheio com a espátula, ele cai em blocos e de volta ao restante, ele demora um pouquinho para sumir. Apague o fogo e com o auxílio de um fuê, misture por uns 3 minutos para ficar brilhante e cremoso. Isso também ajuda a desmanchar qualquer bolinha que tenha se formado, assim o recheio ficará bem lisinho. Se você quiser uma consistência mais estruturada para bolos em camadas, deixe cozinhando por mais alguns minutos até o recheio voltar lentamente quando arrastar com a espátula no fundo da panela. Após misturar por 3 a 5 minutos, ele esfria um pouco e fica lindão assim. Transfira para uma tigela. Cubra com plástico em contato para não ressecar nem criar aquela película grossa. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou reagir deixando um coraçãozinho para você. Espere esfriar completamente em temperatura ambiente e somente depois pode armazenar na geladeira. Meu recheio esfriou e descansou por 4 horas. Olha essa textura maravilhosa para rechear bolos, bolos de pote, ovos de páscoa, trufas e outras sobremesas deliciosas. Esse recheio também pode ser utilizado para coberturas e para decorações com bico de confeitar. Super cremoso, brilhante e saboroso, gente! Pode fazer que eu tenha certeza que você vai amar. Esse daí eu utilizei para rechear e decorar esse ovo brownie que ficou sensacional! Vou deixar o link nos comentários para você assistir depois desse. Espero que você tenha gostado dessa receita. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial para também aprender a fazer essa maravilha. Se você chegou até aqui, é porque gostou dessa receita. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um gostei aqui no vídeo para não perder as próximas que eu vou colocar aqui para você. Aqui na tela tem mais uma receita super fácil de fazer para você aprender ainda hoje. É só clicar! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!